Música Prefeitos e lideranças desde o Alto Vale do Itajaí até a Foz no Litoral Norte apresentaram dificuldades diante da gestão da crise causada pelo novo coronavírus. Durante a audiência pública proposta pela Assembleia Legislativa, a Secretaria de Estado da Saúde ouviu as demandas e esclareceu dúvidas sobre as divergências de informações entre municípios e o Estado. Esse é um momento delicado, é um momento especial na nossa história, mas nós percebemos que com todas as dificuldades, apesar de todas as eventuais faltas de entendimento do passado, Santa Catarina tem tido êxito nesse enfrentamento, a gente é reconhecido no Brasil inteiro como o estado de melhor enfrentamento Covid e espero que isso permaneça. O governo apresentou ainda o volume de ações para as regiões. Foram destinados mais de 30 mil testes para o Médio e Alto Vale e mais de 13 mil para a Foz. As regiões ainda estão num cenário de preocupação. O Alto Vale e Foz estão em situação gravíssima em meio à pandemia e o Médio Vale grave. A ocupação de leitos por Covid também é preocupante. Cerca de 69% em todo o Vale do Itajaí e 81% na Foz. Os deputados defenderam mais campanhas de conscientização, retorno de atividades como transporte público, o abastecimento com mais medicamentos e apoio às instituições de ensino. Os indígenas do Vale também foram lembrados pela falta de suporte do Estado catarinense. A participação dos prefeitos é realmente efetiva. Os prefeitos têm muitas dúvidas ainda. Apesar dos recursos estarem chegando nos municípios, eles ainda têm dúvidas. Também precisa haver uma sincronização dos prefeitos com os hospitais. Isso é muito importante. O que se solicita também é que o secretário da Saúde dê atenção muito mais rapidamente na ida de equipamentos para os municípios, bem como também nos medicamentos, no insumo necessário para o combate ao Covid-19. O Alto Vale do Itajaí tem mais de 19 mil casos confirmados de coronavírus e superou a marca de 250 mortes pela doença. Enquanto isso, a Foz do Itajaí superou a marca de 18 mil ocorrências e 364 mortes. Blumenau é a cidade de toda a região que lidera o ranking. 99 pessoas do município perderam a luta para a Covid. Fica apenas atrás de Joinville, maior município de Santa Catarina. Em todo o estado, são mais de 124 mil casos e um volume de mortes que supera os 1.800.